Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo vela o dia A chuva ataca o chão Que mais verde vai então ficar Tantos pássaros no céu Tiram como num carrossel Cantam alto pra dizer que raiou O verão chegou A vida é uma caixinha de surpresas Que nos vive pregando peças Às vezes boas E às vezes nem tão boas Mas o que você está prestes a assistir É que a vida sempre vale a pena Porque quando o amor de um casal Não cabe mais dentro deles Deus manda uma nova vida Mamãe Tamires Eis que um dia ele aparece Papai Tassiano O amor entre eles foi inevitável Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil E muito, muito mais de mil Se engolveram Se engolveram Se engolveram Se apaixonaram E decidiram caminhar juntos Um passo a amar O casamento Eu morri e renasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil Juntos passaram a viver Os melhores momentos De suas vidas Mas o melhor mesmo Estava por vir Pois Deus Com sua doce grandeza Resolve mandar para eles Um lindo presente Vindo do céu Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar A alegria foi tamanha Quando descobriram Que o amor maior Estava por vir E mais ainda Com a revelação de que seria Que o amor maior Resposta é certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Estavam vivendo um sonho Curtiram cada momento E quanto mais o tempo passava Mais a ansiedade tomava conta Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao judeu Ninguém explica a Deus E finalmente O dia do nascimento Aquela gestação Que foi diagnosticada pelos médicos Como uma doença rara E que ela seria um vegetal Ou não teria vida Chegava a acontecer Ninguém explica a Deus E mesmo com toda dificuldade Ainda disseram que o bebê Podia nascer com problemas E então No dia 14 de junho de 2021 Às 10 horas e 30 minutos O nascimento da bebê Mais aguardada do momento Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro Só você e eu Ela chegou Cheia de saúde E beleza Deus Com sua infinita misericórdia Escolheu o anjo mais lindo do céu E entregou aos braços De seus pais Logo que o viram Descobriram que tudo Que viveram a vida toda Era tão somente Para a chegada desse momento E junto com ele O verdadeiro sentido da vida Que é A construção de uma família Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobriu Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco Como é que a coruja faz? Shhh Faz Shhh 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 Pega o carregador Vem ver seu primeiro ano Outra vez Shhh Shhh Outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Te amo E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Vocês fazem parte dessa história Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo É saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Filha, hoje você completa um ano Um ano que alegra nossos dias com seu sorriso Sua alegria e pureza Você é a luz de nossas vidas E estamos todos os dias para que você cresça com muita saúde Se torne uma mulher de bem Saiba que a mamãe e o papai estarão sempre ao seu lado Pra te proteger Te dar todo o nosso amor Obrigada por nos escolher ser seus pais E pousar na nossa família Filha, eu te amo muito, muito, muito Até o último dia da minha vida Te amo, filha Filha, agradeço a Deus todos os dias Por ter você e uma família tão abençoada Você é uma princesa Que só veio completar a nossa felicidade Você me fez descobrir O que é amar uma filha de verdade Um amor puro e sem limites Que transborda no peito Muito obrigado Por ter me dado essa responsabilidade tão linda A de ser seu pai E pode ter certeza que te amarei até meu último suspiro Que você foi o melhor presente de todos Que Deus poderia ter colocado em nossas vidas Te amo, minha vida Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a ave e letra embala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Parabéns, querida e amada Valentina Pelo seu primeiro aninho Aplausos 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 Aplausos